Olá pessoal é Pipeur aqui de volta ao fantástico Mundo do Arco mais de um dia de sol e hoje venho aqui continuar o vídeo que ficou em stand by para aí durante uma semana aqui a construção do nosso aviário na nossa ilha de single player portanto eu tive aqui a fazer vocês viram o vídeo anterior isto é a parte 2 se quiserem ver a parte 1 fica aí a descrição nos comentários é só carregar no link e portanto a ideia era construir aqui uma espécie de armazém para produção de ovos no servidor oficial do jepic eu vim para este servidor single player para fazer uma experiência para testar vocês já podem ver ali ao longe portanto no primeiro episódio eu comecei a testar aqui o como é que haveria de fazer a construção como é que haveria de pôr os dinossauros que é que seria melhor portanto se quiserem ver o início do vídeo já sabem bem a primeira parte entretanto eu fui fazendo aqui fui testando fui aumentando e como podem ver já está bastante bastante diferente está muito maior adicionei bastante plataformas à estrutura e realmente eu acho que isso fica espetacular agora reparem vou dar aqui uma passagem para vocês verem portanto a ideia é pôr os dinossauros nestas prateleiras de forma a que os ovos caiam todos no mesmo sítio a ideia é que eles caiam todos no mesmo sítio e vão pondo os dinossauros por camadas em função de só dinossauros fêmeas vão pondo por camadas um macho por cada camada para eles estarem com o boost e depois tentar posicionar o mais compacto possível para ocupar o mínimo de espaço no primeiro episódio eu tinha posto os vocês podem ver aí os tegos têm aquele problema que são bastante grandes têm as caudas bastante grandes e os tegos é um dinossauros que vocês vão produzir ovos em massa é muito importante fazer o keyboard com os ovos do stego também os argentavis para o quetzal então o que eu decidi tive aqui a experimentar alguns posicionamentos e portanto como podem ver eu comecei com os escorpiões depois depois pus as tartarugas depois pus ali na terceira prateleira pus alguns anquilos estava a pôr anquilos mas depois depois apercebiam que o ovo do anquilo não é um ovo assim tão importante pelo menos já o início então acabei por pôr ali os pteros até até facilitam bastante porque é um dinossauro voador é fácil posicionar e é pequeno ele acaba ali naquela naquela plataforma depois pus os tegos os tegos já ficam espetaculados ali todos alinhados com a cauda a cauda ali a banar e depois na última na última pux os argentavis também sendo voadores são mais fáceis de posicionar aqui deixem-me saber eu acabei de tentar pôr aqui na última plataforma maior tenta pôr outros dinossauros cheguei a pôr alguns t-rex mas são realmente muito grandes e não fica muito bem portanto para dinossauros grandes como os t-rex e os coetzals é preciso fazer uma estrutura diferente talvez não posicioná-los nesta forma de prateleiras porque são dinossauros realmente muito grandes e são uma construção muito grande e acho que não fica assim tão bem portanto eu acabei por pôr nesta plataforma já tinha feito os coetzals mas como podem ver são são muito muito grandes pôr ali uma parede fora de cristão que a cabeça fica fora a ideia é eu fazer isto no servidor do jepic uma plataforma deste género dentro de uma estrutura depois a ideia é tapar reparem que já agora depois a ideia é tapar vocês podiam pôr aqui uma janela mas se quiserem fica mais ou menos escondido podem põem assim e ninguém imagina o que está lá dentro estão os bosses dinossauros todos arrumadinhos já sabem que não podem pôr em follow tem que pôr em passivo não imaginam o que é voltar a arrumar isto tudo também até tem alguns problemas que neste servidor de single player como isto ainda por cima é um mapa não é um mapa oficial num dos updates alguns dinossauros saíram do sítio não sei se foi algum bug isto se calhar precisa de mais test deixar durante mais tempo não sei como é que seria no mapa oficial mas é o que eu vou acabar por fazer no servidor do jepic tentar fazer uma estrutura para armazenar principalmente quando puser os tegos os tegos são muito grandes e se puserem uma plataforma assim na vertical eles ficam ali bem arrumadinhos não se podem esquecer é que eles precisam de comer portanto tem que ter aqui um feeding tru perto e outra coisa eu pujo aqui reparem que eu tenho ali um hobby raptor não sei se conseguem ver está aqui um hobby raptor parado para dar o boost portanto ele está aqui já sabem o hobby raptor se puserem peso no hobby raptor ele tem que estar em wandering para dar o boost se puserem o peso puserem madeira ou pedra até atingir a capacidade máxima ele continua em wandering mas não se move portanto eu tenho ali um hobby raptor com madeira penso que é com madeira até o máximo da capacidade para ele não se conseguir mexer ele está em um anderman não se consegue mexer fica ali parado portanto tem que ter um hobby raptor sempre aqui escondido para dar boost e pronto pessoal espero que tenham gostado eu acho que fica espetacular já agora deixe-me só estacionar aqui ok como podem ver eu deixei esperar aqui um bocadinho para ver como podem ver os ovos vão caindo reparem aqui no posicionamento nesta linha eles acabam por cair aqui todos no mesmo sítio portanto facilita a apanha e não ficam stuck nos dinossauros que era um dos problemas que temos no servidor do Gepic eles estão todos no chão depois estão sempre a bater assim é uma maneira bastante fácil de apanhar e eles como podem ver não estão no solo e depois eles caem aqui todos nesta linha o strum é exatamente na mesma também funciona para o strum portanto isto é um dois em um podem apanhar o strum e os ovos e os ovos ao mesmo tempo reparem vou apanhar e assim é bastante fácil é só passar aqui de vez em quando e ver vocês podem aproveitar aqui o portanto se isso for para fazer dos dois lados depois no centro podem pôr aqui uns dodós e uns pinguins e depois é só apanhar também aqui põe alguns dois lados e pronto acho que está tudo pessoal aqui os Quetzals os Quetzals não tem posto um problema que eu tetei é eu construí isto assim no ar para testar e o que acontece é que por vezes há ovos que caem para baixo não sei porque há alguns ovos que passam passam para baixo algum tipo de bug portanto se fizerem isto numa acima do chão tem que ter cuidado porque alguns ovos podem cair para a plataforma de baixo que foi o meu caso pessoal espero que tenham gostado espero que tenha ajudado espero que tenha dado aqui algumas ideias de construções deixa eu só ver se está aqui algum de pés ou não eu acho que realmente fica espetacular e já sabem pessoal deem um like é muito importante deem um like deixem o vosso like se gostaram do vídeo deem um like não deixem que o pessoal com os dislikes ganhem constantemente porque vocês até gostaram do vídeo e esqueceram-se de dar o like não custa nada é só carregarem no botão é muito importante para eu saber que vocês veem os vídeos e que realmente vale a pena continuar a fazer esta série do arco eu gosto adoro o arco acho um jogo fantástico e é óbvio que eu vou continuar a jogar mas é bom saber que vale a pena partilhar esta informação que eu vou descobrindo que eu vou testando e pessoal grande abraço e até à próxima